Qual a transformação que teve na sua vida Passar por um parto, né? Aí a gente pensa já no primeiro parto, inclusive Porque o primeiro foi, né? Acho que ele que se tornou mãe, né? Então, qual a transformação que o parto trouxe pra sua vida? Ai, total Eu sou outra pessoa Eu acho que sou muito mais forte Quem é mãe vai entender, né? A gente muda totalmente Ele me mudou Eu sou muito mais forte hoje E eu tenho muito isso dentro de mim Que eu tenho que fazer a minha vontade Principalmente nessa questão aí, né? Nessa questão de parto Minha vontade tem que prevalecer Porque é o meu parto É importante ser importante pra mim Então o Antônio, principalmente Que é meu primeiro filho Trouxe isso pra mim E por isso que no Valentim Eu queria que fosse importante também Uma moça que perguntou Se eu fiquei insegura De encontrar equipe com 36 semanas, né? Se eu fiquei insegura De estar com 36 semanas E não Eu fiquei Depois que eu encontrei elas Eu tive um alívio tão grande Eu até mandei um áudio pra ela Eu ainda nem tinha marcado a reunião presencial Mas eu tinha tanta certeza Que era aquilo Que era a coisa correta de ser feita Que eu mandei um áudio pra ela Eu ia encontrar ela na segunda Isso era numa sexta Eu falei assim Mas e se ele quiser nascer no final de semana? Eu nem desconheço O que a gente vai fazer Você nem sabe onde eu moro Ela falou Mari, se ele for nesse final de semana Porque não é pra ser com a gente Você fica tranquila Vai dar tudo certo E realmente foi Deu tudo certo Ele esperou A gente Mas eu acho que é isso Eles nos tornam mais fortes O parto Do Antônio Eu me senti Mas do Valentim Foi um empoderamento Que eu não sei explicar Pela questão de ser sem analgesia De ser em casa Tipo, eu consigo Se eu conseguir passar por isso Eu consigo tudo na vida Venci Que legal E eu, como homem Eu não consigo nem imaginar O que seria Passar por isso Então eu tento fazer analogias Inclusive pra Incentivar maridos Inclusive na segunda-feira que vem As segundas-feiras São conversas com o profissional E aí vai ser com o pai Que inclusive é um profissional Eu não vou contar agora ainda Mas que a gente vai falar Sobre essa questão da paternidade E do que o homem sente ou não Então eu costumo Fazer analogias do tipo Uma vez eu fui pra Machu Picchu E eu resolvi subir a pé A montanha de Machu Picchu E a cada degrau Que eu subia daquela montanha Era uma contração a menos Que eu contava pra mim Eu falava Ai meu Deus Será que eu consigo Até eu chegar lá em cima mesmo Dois quilômetros de escada subindo E falar Ufa Esse foi o meu mini parto Nem se compara ao parto das mulheres Mas compara-se A sensação De ter vencido Um negócio muito difícil Que pessoas falam Ah você não vai conseguir fazer isso aí Imagina Você tá sedentário Você não vai fazer E aquela provocação De que não vai conseguir fazer E chegar lá em cima E conseguir fazer Então homens tem que tentar Imaginar por outros caminhos Porque não tem como O homem imaginar O que é passar Pelo que você passa Descer essa barreira toda Pra essa transformação As transformações masculinas São outras Mas nessa questão Da transformação feminina Em passar por um parto Você acha que A gente pode considerar Como uma metamorfose Igual quando Entra uma taturana Lá no casulo E sai uma borboleta Depois? Com certeza Com certeza sim Não dá nem pra explicar A gente sai mais lindo Do que a borboleta Que bom No dia que eu descobri E